E aí galera da 4Fit Club, beleza? Hoje nós vamos falar e mostrar um treino novamente. Vocês que acompanham o canal sabem que a gente já fez vários tipos de treino. E eu estava conversando com o Felipe e tem muita gente que vê os nossos treinos e às vezes tem muitas dúvidas. E acham que são treinos muito avançados, na verdade tem alguns exercícios que são. É, na realidade a gente costuma colocar aquele padrão mais forte, que a gente é mais rigoroso, gosta de pancada mesmo né Renan? Só que o Renan teve uma ideia, achei uma ideia bacana e tentar agregar os valores hoje aqui pra vocês. Qual que foi a ideia Renan? Então, na verdade foi até um cliente que foi na loja e falou, aí pegou tudo que ele precisava de suplemento, falei, você tá acompanhando os vídeos, tá seguindo? Ele falou, ah, tô acompanhando, mas não tô fazendo. Por quê? Ah, porque eu tenho dúvida, eu não sei meio o que fazer, eu acho que é meio difícil os exercícios que vocês passam. Aí eu falei, não, então fica tranquilo que agora vai um vídeo pra você e pra essa galera que tem essa dúvida. Então eu tive a ideia de montar um treino pra quem tá começando, um treino mais básico, um treino mais simples, pra você que tá entrando. Lembrando que não é uma receita de bolo, tá galera? Isso, como sempre. Pra todo mundo de repente chegar e já fazer o mesmo treino, não, a gente tá passando um treino que é básico, tem uma concepção interessante, pra você tá entrando, que vai trabalhar um pouco de coordenação, vai trabalhar um pouco mais as fibras mais tranquilas, não vai ter tanta intensidade, pra você de repente no outro dia não tá conseguindo nem levantar o braço. Então é isso que a gente vai tentar agregar aqui pra vocês, é isso Renan? Isso, então vamos começar hoje com o treino de costas, a gente vai tentar separar por grupo muscular. E depois, no fim de tudo, a gente faz as junções básicas, a famosa ABC ou ABCD, a gente vai definir aqui pra vocês e vocês montam com os treinos que a gente tá fazendo. Fechou? Então vamos já pro treino, espero que vocês gostem dessa nova temporada de treinos, que são específicos, né? E vamos ficar grande, beleza? Fechou. E aí, você iniciante, beleza? Tô aqui com o Renan, e a gente vai tentar agregar uma série mais tranquila aí pra vocês que estão começando a academia agora, que às vezes tem dificuldade, o professor tá muito corrido dentro da sala de aula, não tá podendo te ajudar, beleza? Então o Renan vai fazer agora aqui o primeiro exercício, que é o pula e frente, são quatro séries entre oito a doze repetições, tá? Quais são as características que levam o aluno iniciante, de repente, de um avançado? São as maneiras que ele faz a execução, tem velocidade de execução que eu posso trabalhar, tem amplitude de movimento, tem bissete, tem trissete, tem troca. Então o Renan vai fazer só esse exercício único aqui, da maneira correta, certo? Pode ver que o Renan não tem uma inclinação total do tronco, que nem aqueles loucos que ficam agachando assim junto com a barra. Já viu aqueles loucos assim? Tem, né? Então não tem isso, é só isso aqui, ó. Ó o movimento completo, esmagou o dorsal, segurou, repetições entre oito a doze, não tem uma série determinada também. O que acontece? O Renan, de repente, fez a primeira série, o iniciante, e ele conseguiu executar quinze, dezesseis movimentos. Tá leve, não tá? Ele vai na próxima série ajustar a carga, pra ficar entre oito a doze. Na próxima ele ajusta de novo. Se der nove, se der onze, se der dez, não importa se der número ímpar, ele vai crescer do mesmo jeito, não é o número que determina o crescimento, beleza? Então vamos lá, vamos pro próximo, Renan? Bora! Segundo exercício de dorsal para o iniciante. Eu vou usar um aparelho, né, que é uma remada curvada, né, faz uma simulação de uma remada cavalinho. A remada cavalinho, ela pode ser, de repente, utilizada numa barra mais livre, que é aquela barra que a galera dos avançados monta, né, os caras da pegada, montam aquelas barras, isso sim. Tem que ter aquela consciência. Exatamente, quando você tem o auxílio de um aparelho, você consegue ter uma execução mais trabalhada, um movimento mais interessante, beleza? Então vamos lá, Renan. Vamos fazer o mesmo esquema entre oito a doze repetições, a pegada fechada agora, usamos a pegada aberta no dorsal. Isso, fez o alongamento. Isso, alonga. Repara na amplitude do movimento que o Renan faz. A execução é bem longa, ele controla a velocidade de execução, ele consegue trazer a união das escápulas aqui atrás, dentro da musculatura mais de redondo maior, homeboy, trapézio ascendente, descendente, esmagando toda a musculatura aqui. Isso. Espreme com a escápula, Renan. Esmaga o músculo. Isso. Olha o controle do Renan. Isso. E tem aqueles loucos que faz de qualquer jeito e vai embora da academia e depois fica lá reclamando, é, não creio, isso aqui é... Então treina igual uma moça. Isso. Aumentou a velocidade. Próxima série, teve a percepção. Que ficou leve, vai fazer o que, Renan? Ficou leve, vai aumentar um pouco e vai entrar dentro daqueles 8 a 12 movimentos. Uma intensidade mais trabalhada e assim você vai determinando as cargas, pra que da próxima vez que você vier executar o treino de dorsal, você já vai colocar o peso... Você já tem uma noção do peso pra um ajuste acima da carga anterior. Beleza? Isso aí. Próximo. Terceiro exercício de dorsal pra iniciante, remada no pulley. Uma remada com apoio, utilização de pulia. Diferente de você pegar uma remada, de repente, livre, você tem que ter uma consciência corporal mais aguçada, um trabalho diferente, uma questão postural. Aí você vem pro pulley, que é um super exercício também, né? Não quer dizer que o que diferencia ele de avançado e aluno iniciante é a pulia, é a maneira que executa, são as séries, é diferente. É, você deve ter o que o Felipe tá falando, é o quê? Tem gente que quer começar e já vê os treinos mais legais que a gente passa, que às vezes é muito livre. E o cara não tem essa consciência corporal do livro, faz errado, pode machucar, pode fazer de um jeito que não é interessante. Então começa na pulia, que vai ter uma ajuda do aparelho, pra depois melhorar e fazer um livro, né? Vai te dar uma estrutura pra posteriormente você conseguir fazer a execução melhor dos outros exercícios. Isso. Mas não quer dizer também que iniciante não pode começar em exercícios livres, ele pode e deve, só que ele tem que ter um acompanhamento muito interessante no profissional. Isso, Enan. Esmagou o dorsal, alonga. Isso. Muitas dúvidas nesse exercício. O professor, eu alongo a coluna, eu puxo pra trás, eu faço ou não faço? Qual que é o segredo aqui? Menando ele faz um pequeno alongamento no movimento, deixa a lombar um pouquinho enfatizada, faz o equilíbrio na região abdominal, concentra todo o exercício no dorsal. Mais pra frente, você começa a fazer um alongamento maior, deixa a asa soltar mais no movimento, e assim você vai se ajustando de acordo com a sua adaptação durante os exercícios. E aquilo que eu sempre venho falando, você se adapta ao exercício, certo? Então é isso aí. Bora pro próximo? Quarto exercício pro iniciante. Já fizemos o puxador frente, remada curvada no aparelho, remada pulley no triângulo, no aparelho. Isso. Por que que eu puxo pra um exercício de lombar agora? É, tem gente que fala, ah, exercício de lombar no aparelho nem fortalece. Eu também gosto de remada curvada, levantamento de terra, agachamento até o chão, coisas que realmente fortalecem de verdade, um stiff bem feito. Porém, o aluno iniciante, a gente agrega ao aparelho. Pra já começar com um fortalecimento na região lombar, consequentemente, fazer um fortalecimento abdominal. Região de equilíbrio do corpo tem que estar bem fortalecida, pra uma consciência corporal aguçada, e as execuções serem corretas durante o exercício. Vamos lá, Renan. Bora. Vou com a mão. Renan, eu quero que o seu tronco fique um pouco mais reto aqui, ó. Peitoral bem aberto. Ih, só que bacana, Renan. Ficou retinho agora, ó. Região lombar bem concentrada. Não tá pagando de louco, dando peixinho no aparelho, entendeu? Isso. Fez uma concentração bacana na região lombar. Ô, professor, mas assim fica leve. Eu posso pegar um pezinho? Você pode pegar um pezinho, desde que você já esteja com a execução bem trabalhada. Você sentir que tá levinho mesmo. Você pega um pezinho, coloca o pezinho no peito. Ou você pode também, de repente, esticar as mãos pra frente, aumentar a base do exercício. Joga as mãos pra frente, Renan. Isso. Agora sobe ela mais. Deixa ela mais alta. Só de eu aumentar a base do exercício com a própria... Os próprios braços do Renan... Já pega mais. Já conseguiu pegar mais, não pegou? Porque você aumenta o braço da resistência do corpo. Isso. É a mesma coisa que você segurar uma barra assim e uma barra de frente. Não é mais pesado? Então, é isso que eu falo de intensidade. Intensidade nem sempre é peso, nem sempre é carga. Intensidade é inteligência. Exatamente. Beleza, galera? Então é isso. É um treino básico. É isso que a gente quer que vocês peguem aí. É você que entrou mesmo, você vai passar pros seus amigos e aos poucos você vai aperfeiçoando. E vai fazendo os treinos mais complexos que a gente monta. Com certeza. Devagarzinho você vai acompanhando nossas evoluções no canal. Pegue uns treinos mais fortes. Vão fazendo tudo com o auxílio do profissional dentro da sua academia. Ninguém tá pedindo pra você chegar, pegar nossos treinos e chegar. É, mas eu acompanho os caras. Sai fora. Não, ninguém tá pedindo isso. O profissional está ali pra te ajudar. Agora, se o cara for aqueles barrigos que vai pra balada, não gosta de ficar zoando, sabe nada, aí você esquece. Aí você pensa em você, beleza? Exatamente. Isso aí. Então é isso aí. Valeu. Valeu, mole. Nós. Nós. Vários grupos musculares. E eu tava conversando aqui com o Felipe, né, Fê? É, Renan. Tô dando uma trincada aqui só pra dar uma animada geral. Para. Ah, como é? Não, eu ri. Eu ri. Ele fez bateria de gravação. Ele tava com saudade. O show não tem que ter rápido, a gente viu, sofreu mesmo. E a gente vai fazer alguma outra coisa agora diferente, sem os aparelhos da academia, sem os pesos. Só com a força do corpo.